Pra quem não sabe, aqui no Minecraft Irmandade, tridente é um dos itens mais saros do servidor. Que até um certo ponto eu achava que ninguém tinha, mas algumas pessoas até que tem ele. Por um momento muito importante, eu fiz uma aposta. No qual eu apostei um dos meus corações em troca do tridente do House. E eu ganhei. O problema é que o tridente ficava na minha base secreta guardada como um troféu dessa vitória que eu tive. Até que ele foi roubado pelo meu amigo House. Eu fui atrás dele, achei a base secreta dele e eu roubei o tridente de volta. Porém, eu resolvi dar um basta na situação. Depois de todo mundo um roubar o outro toda hora, eu descobri que ele estava infiltrado na minha base secreta. E foi aí que eu matei ele e deixei ele ficar com o tridente, mesmo sendo roubado. Com a seguinte condição, eu vou te chamar pra uma batalha. E quem ganhar vai ficar com esse tridente de uma vez por todas. E digamos que de lá pra cá as coisas só pioraram até chegar no ponto que estamos agora. E hoje vai ter a batalha pelo tridente. A batalha mais importante de todas. Se você quer ver quem ganhou, como foi, assiste o vídeo até o final. Se inscreve no canal, deixa o gostei e manda o vídeo pra algum amigo. Como muitos de vocês estão sabendo, eu tô muito focado em terminar a minha base secreta. Eu quero deixar ela totalmente decorada. E eu tava procurando algumas ideias de decorações e eu descobri que o Elquinho tem uma loja muito legal pra isso. Que é basicamente uma loja que vende várias cabeças customizadas. E ó, eu tô dando uma boa olhada aqui nos produtos e tem bastante coisa bem legal. E pra ser sincero, os preços são até que bem acessíveis. Eu escolhi aqui desse baú cinco cabeças customizadas. Deixa eu pegar meu dinheiro aqui. E exatamente cinco diamantes que eu tenho. E eu vou colocar aqui nesse baú de pagamentos. Agora eu só ir na minha base secreta e colocar isso. Estamos aqui na nossa base secreta. E como vocês podem ver, aqui não mudou nada. Mas eu tava pensando no seguinte. Já que aqui é a minha mesa de negócios e tá cheia de papelada sempre aqui pra eu resolver. Na realidade nunca tem papelada, mas vocês entenderam a ideia? Eu vou tirar essa cabecita aqui ó, de morcego. E vou colocar essa papelada aqui. E como eu já tenho uma cabeça do house aqui. Eu vou colocar a do morceguinho aqui. Ah, e eu nem mostrei pra vocês né. Eu tô trabalhando muito na decoração da base. Então eu comecei a mudar mais uma parte. O hall de entrada. Olha como ele tá diferente. Olha só como que ele tá agora. Ele ainda obviamente não está pronto. Mas já tô dando uma mudança bem legal. Essa parte aqui por exemplo, ela tá pronta. Eu fiz essas bancadinhas bonitinhas. Essa armadurinha bonita. Coloquei um baúzinho e mudei toda a parede. Essas daqui eu ainda tô fazendo alguns testes. E ficou combinando bastante com a nossa sala né. Bom, uma das cabeças que eu comprei foi essa de pão. Eu acho que ela vai ficar bem legal aqui assim. Olha, bonitinha. E uma de azaleia aqui pra dar uma... Vou colocar um pouquinho de verde aqui, sabe? Deixar uma decoraçãozinha bonita. Bom, nessa parte aqui ó. Essa bem essa parte que tem o meu quadro. Eu tô planejando fazer o seguinte. Eu quero colocar essa cabeça aqui de armadura. Só que eu quero deixar ela aqui. Só que pequenininha. Eu tenho uma ideia de como fazer isso. Deixa eu colocar isso aqui ó. Mais ou menos assim. Pra você que não tá ligado. Aqui no Minecraft Irmandade a gente não usa muito mais. Tem como deixar os itens frame invisíveis. Então olha que legal essa espada que eu fiz. O meu plano é botar um armor stand aqui. Na realidade um pouquinho torto assim. Hum, legal. Colocar a cabeça nele. E eu vou criar esse livrinho especial. Bom, assinamos aqui com um Yon. E agora na hora de assinar. A gente escreve essa palavrinha mágica. E ele virou um livro especial. Com ele eu posso fazer várias coisas. Como basicamente colocar braços no armor stand. Remover aquela barrinha que tem embaixo. E até deixar ele pequenininho. Assim, ó que bonitinho. Agora eu coloquei pra ocultar o corpo dele. Agora eu só preciso abaixar ele até ficar na altura certinha daqui. Como que eu vou fazer isso? Só que, por incrível que pareça. É um processo bem mais complicado do que vocês acham. Basicamente eu já tô na tentativa número 4 de fazer isso. Só que eu descobri que quando a gente coloca ele na altura desse bloco aqui. Ele acaba bugando e ficando todo escuro. Ah não, então por mais que eu decima a cabeça aí, aí, aí. Eu vou ter que me render a essa cabeça normal de mesa de encantamento. Que também é bem legal por sinal. Mas olha só como já mudou a cara da nossa entrada só de fazer essa parte aqui. Eu tô amando como tá ficando a nossa base secreta. Eu só preciso fazer essa parede aqui, essa daqui, a cozinha, o banheiro e o andar de cima que só falta a sala. Tá indo, gente, tá indo. Tá bom, eu não resisti. Eu terminei a sala. Sim, eu terminei a sala. Eu tô feliz. A parte boa é que eu tava falando com o House agora e com a Poo. Porque como o House já sabe onde é minha base e o Poo também, eu posso pedir pra eles dicas pra ver se eles tão achando que tá ficando legal ou não a minha base, né? De qualquer forma, eu terminei a sala. Primeiro de tudo, tem essas duas partes que vocês já viram. Muito legalzinha, né? E agora eu fiz o outro lado, que é basicamente... Oi, Lumi, pode vir. Eu fiz uma área pro Lumi, ó. Tem um bloco de arranhador, tem uma parede pra arranhar, dois bloquinhos pra escalar, tem água, uma arinha pra ele ser feliz. Não, amigo? Você vai ficar embaixo aí? Bom, fica à vontade aí. E eu fiz essa estande aqui, bem legal, usando aquele bloco lá que a gente comprou também, aquela cabeça customizada. Botei uma mini cabeça do House aqui, já que eu derrotei ele com uma armadurinha. E eu mudei o teto todo também. Olha que legal ficou. Ficou bem bonito, não é não? Bom, Lumi, agora a minha sala de chefe vai voltar a ser minha, tá bom? Vem cá na sua área brincar. Agora é só esperar o Lumi parar em algum lugar e ele ficar, né? Ah, e vocês nem estão ligados? Eu tava dando uma fuchicada no meu próprio canal, e eu achei um post da comunidade de mais de dois anos atrás, onde apareceu a primeira versão do Lumi. Da hora, né? E aí, gente? O Lumi subiu no brinquedinho, eu não filmei, mas olha que fofoa! Agora ele vai ficar aqui, mano, nessa arinha só dele. Muito bom, né? Lumi? Ah, tá, ele tava ali no quentinho. Meu Deus do céu, que susto. E por falar em coisa fofa, muitos de vocês sabem que agora eu tenho um estoque de cenouras douradas, que na realidade é bem pequeno. Ah, basicamente eu tenho isso porque o Apu me pediu algumas esmeraldas emprestadas pra fazer trocas, e depois ele me deu uma parte. E como eu achei isso muito legal, eu fui atrás de minerar esmeraldas. Só que aí aconteceu uma coisa meio estranha. Bom, eu tava minerando um pouco de esmeralda pra gente conseguir comprar mais comida, até quando aconteceu isso. Mano, por qual motivo eu tô com esse negócio de minerar devagar, sendo que eu tô literalmente debaixo da... Eu não vou conseguir quebrar esse bloco. Ah, não. Sério? Mano, eu tô literalmente debaixo da vila, por que isso tá acontecendo? E bom, gente, eu tô olhando tudo aqui e eu tô pensando a seguinte coisa. Será que alguém fez alguma prisão aqui debaixo da vila pra mim de novo? Ou é outra prisão? Porque, ó, olhando pra cima eu não vejo nenhum nome. Olhando pra baixo também não vejo nenhum nome. E tem online apenas o Apu, Alcor, eu e a Nougal. E um esqueleto? E o real não sei o que pode ser. O problema é que vai demorar muito até passar pra poder voltar a minerar. Eu não sei se investigo isso ou não. Na real, vamos perguntar no chat. Alguém sabe por que tem efeito de fadiga debaixo da vila? A única coisa que faz sentido é perguntar e ver se alguma das pessoas que estão lá e responde, né? Vai que o Apu falou, Zé, preciso falar contigo, vem cá. É, acho que descobriu algo. Bom, o que o Apu queria falar comigo, basicamente, é que ele tinha algo pra revelar pra mim. Então a gente se encontrou, conversou, como vocês viram, e ele pediu pra eu seguir ele. Ele me levou até minha fábrica do Pop Playtime, fez eu subir no teto, e depois ele apontou pra aquela área que ele tava construindo uma árvore gigante. E aí tudo começou a ficar um pouco estranho, porque eu sabia que o Apu estava escondendo alguma coisa. Mas, como ele é meu aliado, eu vou confiar nele em todo momento, e vamos ver no que isso vai dar. E bom, o que o Apu me revelou é que, basicamente, ele tem uma base secreta. Gigantesca, por sinal. Ele me mostrou toda essa base que ele tem de dentro dessa montanha, fez um tour completo pra conhecer ela, e ele também me revelou várias coisas que podem ser bem úteis. Mas, de tudo que ele me mostrou sobre a base dele, a parte que mais me interessou foi entrando nessa passagem parcialmente secreta. Que logo aqui, ele tem um cofre totalmente impenetrável. Basicamente, não importa o quanto eu quebre, a parede vai regenerar, eu não tenho como entrar aqui, e mesmo que eu consiga avançar muito lá pra dentro, eu vou tomar fadiga, que foi basicamente o que eu tomei quando eu tava minerando, que é eu não conseguir quebrar blocos. E já que o Apu é um grande aliado meu, confiou tanto em mim pra revelar toda a base secreta dele, e até mostrar onde era o cofre, eu deixei avisado pra ele, que em algum momento eu iria chamar ele pra ver a minha base secreta também. E bom, chegou a hora de eu convidar o menino Poo pra ir pra nossa base secreta. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal. O House foi na nossa base, mas ele foi invadindo, não teve ninguém convidado pra lá, tá ligado? E bom, pra levar ele pra lá, vou precisar de poucas coisas, tipo uma barra de nederita, eu tenho pouca coisa aqui, né? Aqueles bem, né? Não é tanto assim não, pra ser sincero. Pegar um sejolinho de pedra, transformar eles em slab, pegar esses slab, se transformar nesses blocos talhados, fazer um círculo e colocar a nederita no meio. Com isso, nós temos uma magnetita. Agora eu pego uma redstone, venho na nossa bela farmzinha de ferro, que eu gosto muito, por sinal. Pego quatro ferrinhos, e agora a gente basicamente só faz uma bússola. E a gente vai pra nossa entrada da base secreta. Porque querendo ou não, pra quem não tá ligado, o método pra entrar na nossa base secreta é vindo na minha casa de coelho dourado, olhando aqui nessa detectação ocular, entrar nessa passagem secreta, entrar nesse caminho secreto, apertar o botão, e com isso, a gente vai ser teleportado pra cá, através de um teleportador de enderpeu. O problema é que a enderpeu é minha, então só funciona comigo. A solução que eu tenho pra isso é botar uma magnetita aqui. Nossa, que bloquinho bonito, né? E agora que a gente clicou com a nossa bússola, a nossa magnetita, ela está encantada. Basicamente é uma bússola magnetizada. E como o bloco tá aqui, ele sempre vai seguir ela. Agora vamos voltar pra lá. E agora basicamente, a gente só precisa chamar o menino Apu pra cá. Então vamos chamar ele. Alô, alô. Venha, menino Apu. Venha, menino Apu. O que você tem de presente pra mim? Está na hora, mano. Está na hora de você achar a minha base secreta. É sério agora? Tipo, na moral assim? Ué, eu falei que ia ser depois, eu não falei quando. Agora já é depois. Bom, sem mais delongas. Pera, você falou que não era aqui sua base secreta. Mas não é aqui, ué. Me segue, Apu. Ok. Entre na casa do Harry Potter, o armário debaixo da escada, Apu. Tá bom. Olha pro olho, Apu. Entra na passagem. Oxi, calma aí. Eu não vou explicar nada, eu não vou explicar nada. Apu, aonde está a passagem secreta? Aqui? Não. No quadro? Entra aí. Não, mas não dá. Talvez não seja aí. Mano, não tô entendendo, NG. Apu, talvez seja, mas tem que ser mais inteligente. Aqui, ó. Mano, olha o nível de dificuldade. Tem que soltar e apertar rapidinho, ó. Muito acima, vai falar que não. Caraca, mano, não tem como, velho. Tá, peraí, tem um teleportador aqui, velho. É, então, Apu, eu te vejo na próxima parte da minha base secreta, que essa aqui não tem muito como eu te ajudar. Digamos que eu vou apertar esse botão e eu te encontro lá, cara. Ou assim, mano? Pera, é assim, mas assim. É pra baixo, tá? Tchau, tchau. Demorou um bom tempo, mas o Apu conseguiu achar a entrada. Agora ele só precisa vir pra cá. Tá, pode vir, Apu. Pode vir, Apu. Pode vir. Menino Apu, seja muito bem-vindo à minha base secreta. Pode entrar. Mano? Oxi, que que é isso? E aí, você gostou? Aí eu fiz um tour completo pro Apu sobre a nossa base secreta. E a parte mais legal é que ele amou ela. Mas isso não é tudo que a gente precisa hoje. No caso, foi muito bom a gente se aliar com o Apu nesse momento. Aliás, firmar a nossa aliança, porque eu preciso muito da ajuda dele para o meu grande plano. Hoje quero recuperar o tridente que o Raul sobou de mim e colocou esse graveto no lugar. E o Apu vai ser a solução perfeita pra resolução desse problema. Então vamos falar com o menino Apu, que isso vai ser muito importante. Mas antes, parece que a gente tem mais um cliente para a nossa grande loja de corações do Minecraft. Pra ser sincero, pelo que eu notei, a IU tava tentando invadir a minha loja pra me procurar. Daí, eu conversei um pouco com ela, mostrei como a loja funcionava pra entrar lá, que eu não morava dentro da loja. E ela comprou duas garrafas de coração. Então, ganhamos nederitas. Na realidade, eu fiz um desconto. Cobrei cinco nederitas em vez de seis por dois corações. Então, a gente tem um lucrinho. E a parte boa é que agora a gente tem dez corações, que é a quantidade normal do Minecraft. Agora, vamos falar com a Apu. Menina Apu, você tava de segredinho até agora falando sobre o seu cofre. E quem tem cofre, tem coisa de valor. Eu queria saber se você tem alguma coisa de valor que eu possa apostar ou negociar com o House pra conseguir, entendeu? Coisas de valor é muito relativo, mano. Calma, calma. Pro House? Coisa de valor pro House? Você quer? Tá, eu acho que você é mais específico. Eu quero saber se você tem outro tridente. Pera, outro tridente eu tenho. Eu tenho esse aqui. Ah, me empresta ele. Tá, ó, LG. Eu confio em tu, mano. Pega o tridente. Tá bom, tá bom. Mas se eu perder, você não vai ficar chateado, né? Não, mas você vai ter que me ajudar a recuperar ele daí. Ah, não, então é tudo certo. Tamo junto, Zé. Tamo junto. Ah, então tá bom, valeu, LG. E agora a gente só precisa ir atrás dele, do Nerd House, pra gente chamar ele pra proposta da nossa batalha. House! Calma aí, calma aí, calma aí. Alto lá. Calma, calma. House, é o seguinte. Quando você invadiu minha base secreta e você pegou o meu tridente, que eu ganhei na aposta, que agora é meu, mas você pegou de volta por algum motivo que eu não entendo, ele ficou com você e eu falei que a gente ia resolver isso depois. Lembra? É, esse tridente aqui é... É, que honestamente, ele é meu, porque eu ganhei na aposta. Mas, tudo bem. Eu sei que você não tá sozinho nessa. Eu sei que você tem um aliado. Você sabe. Como assim? Você tá jogando verde. Você não sabe de nada. Digamos que eu sei que o seu aliado também tinha um tridente. O quê? Esse tridente. O que você tá fazendo com um tridente? Eu tenho esse tridente, que é do seu grande amigo, Pedrux, e eu sei um jeito da gente acertar as contas de uma vez por todas. Eu te desafio a uma batalha contra mim, e quem ganhar fica com os dois. Com esse que tá com você e com esse que tá comigo. Tá bom, eu entendi. Você tá usando o tridente de um terceiro pra tentar pegar esse tridente que supostamente era seu. Ele é meu, eu ganhei na aposta. Mas, é, é, eu quero ficar com os dois, na realidade. Ó, esse aqui é... Pensa comigo, se você pegar o tridente do Pedrux de volta, você vai tá, você vai tá limpo com ele. Pensa nessa. E se você ganhar de mim, eu nunca vou atrás de você, porque foi uma competição justa. Vai topar ou não? O que que tu chama de competição justa? O que que você tem em mente? Uma melhor de três. Eu escolho o minigame do servidor que eu goste, você escolhe o que você goste, e daí, quem ganhar... A gente escolhe, depois a gente escolhe um terceiro minigame juntos, que de preferência não seja nem seu nem meu, e daí, quem ganhar fica com tudo, basicamente. Quem ganhar três, ganha. Ganha duas, na realidade, né? Uma gincana. Você quer disputar os dois tridentes, não é gincana. Quem ganhar fica com os dois tridentes. Basicamente, então vai ser um torneio. Eu vou até falar já, eu acho que, da minha parte, eu vou escolher a minha corrida de cavalos. Eu vou escolher o meu minigame, o Barril Pirata, o Pula Pirata. Tá, então seria uma batalha na corrida de cavalos, uma do Pula Pirata, e qual seria o desempate, caso tenha empate? Cara, eu lembro que o Deletinho fez um campo de Sky Wars. É, só que Sky Wars com duas pessoas, acham que não fica tão legal, né, Ross? Então vamos chamar os caras pra ajudar também, né? Joga em dupla, o que tu acha? Tá, então... Mas a dupla fica só pro Sky Wars ou fica pra tudo? Fica pro Sky Wars. Tá bom. Eu vou chamar o Deletinho e vou perguntar se ele pode ser o juiz, por causa que daí ele fica com os dois tridentes, daí não tem como o perdedor fugir, o que tu acha? É, que é bom. Eu acho bom, viu? Eu acho bom, porque eu não confio muito em ti, não, viu? Bom, então, Ross, comunique o seu aliado, eu vou comunicar o meu, e em breve, ainda hoje, a gente faz essa batalha. Tá bom, vamos lá, então, hein? Quem vem e que vença o melhor, que o melhor seja eu. Ó, aproveita e tira umas fotos, Ross. Não é do tridente, você vai sentir falta dele, né? Deve ter uma falta de recordação. Tchau! Assim, você vai perder os dois. Como vocês viram, a aposta está feita. Agora, a única coisa que tem que fazer é basicamente ganhar, tentar ser o melhor. Bom, a parte boa aqui na coisa de cavalos, hoje eu conheço bem o minigame. O Pula Piratas, querendo ou não, que o próprio Ross escolheu, eu ganhei ele já uma vez, então, a não ser que o minigame tenha mudado, eu tenho uma certa chance de ganhar. E no Sky Wars, o Deletinho, eu também acho que vai ser de boa, até porque vai ser em dupla e o apoio é bom no PVP, assim como eu, então, eu acho que a gente tem boas chances. Agora, então, a gente só precisa esperar o início dessa batalha. Tá bom, Ross, finalmente estamos aqui para o início desse campeonato que está valendo os tridentes. Você trouxe o seu aí? Nossa, claro, não ando sem ele. Bom, então, o primeiro minigame vai ser a Corrida de Cavalos e depois vai querer ir para o Pula Pirata, correto? Um minigame de cada, né? Como eu tinha combinado. Tá, Ross, você já sabe todas as regras da Corrida, correto? Sim. Então, pega seu cavalo e vamos começar. Tá com a sua besta aí já? Tô, e tô com o tridentes também, hein? É, boa. E que o melhor vença. Ross? Fala aí, vamos embora. Começou, então. Quando a porta abrir, já está valendo. Pode segurar o W já. E foi! Meu Deus, eu não vou ficar preso aqui. Ai, ai, ai. Aê, foi! Aê, peguei a passagem secreta. Ih, Ross, aqui para ti já foi, cara. Para tu já foi. Abre aqui, aqui, aqui. Aê, passa aí. Aê, bora, bora, bora! Bora, Deus do céu, meu Deus. Pode vir, Ross, pode vir, Ross, pode vir. Nada, nada, cavalinho, nada, cavalo. Aê! Ross, aqui já foi. Já está 1x0 para o mano lá, JPVP, Ross. Agora, vamos para o seu minigame, correto? É, agora você está na minha mão. Vamos embora. Bom, gente, o Ross está me esperando aqui para o segundo minigame. E, basicamente, se eu ganhar esse daqui, eu já vou ter os dois tridentes. Então, estamos a um passo da nossa grande vitória. Vou focar, que aqui é importante. Agora você vai jogar contra eu, filho. Vambora. Eu fico do lado, pego a pá e parto para o ataque quando falar já, né? É, no já. 3, 2, 1 e já. Tá bom, bora. Ai, meu Deus. Já caiu. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Não! Ai, 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 ai. Você vai ter que cair. Você vai ter que cair, você vai ter que cair, Gomorra. Gomorra vai ter que cair. Gomorra vai ter que cair. Não! Ai, você... Não! O quê? Não tava assim antes, não tava assim antes. Não! Eu sabia que eu ia ganhar, porque eu sou o cara que fez o minigame e tal, maluco. É, tá na hora da gente ir pra batalha final, então. É, e vamos chamar a nossa dupla, nossos parceiros. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou chamar o Delete e eu vou explicar pra ele que ele vai ficar com os nossos dois tridentes pra segurar a posse e tudo mais e alugar a pista de Sky Wars dele. E, enquanto isso, você reúne o Pedro, que você reúne uma boa, pode ser? Ah, combinado. Bora, te vejo então lá. Bom, basicamente, agora eu só tenho que andar até o Delete e contratar a pista de Sky Wars. Sky Wars dele pra gente conseguir jogar e torcer pra que eu ia pro ganho. Salve, Deletão! Como você tá? Mas que susto! Que isso? Não baixa mais na porta, não? Não tem porta aqui embaixo. Lógico que tem. Não, não. Sua fábrica não tem porta, cara. Não tem a T-Up-Doorzinha aqui em cima? Deixa eu ver aí. Não, aquilo ali é um sapão, não é uma porta. Era pra você pisar em cima, dava umas três pisadinhas. Eu ia saber que tinha gente aqui. Se achar que ia estar com um bicho no teto. Não, mas, Delet, é o seguinte, mano. Eu queria falar com você, mano. Pode falar, meu querido. O que foi? Então, tá ligado aquela partida de Sky Wars que você criou, mas nunca deu atividade pra ela? Sim, o que que tem? Então, eu queria alugar ela. Eu queria jogar uma partida de Sky Wars. Pé, kawaii, você queria alugar a minha partida de Sky Wars, é isso? Deixa eu explicar mais ou menos. Eu preciso da sua pista de Sky Wars e de você. Eu tô numa aposta, assim, com o House, que a gente tá jogando três minigames. E quem ganhasse a maioria dos três ia ficar com um par de tridente. Porque eu tenho um tridente e o House tem outro. E o vencedor vai ficar com os dois. Então, eu precisava que você ficasse segurando os dois tridentes pra você dar o tridente pro vencedor. Pra quem perder não fugir, nem nada do tipo, né? Correto? Entendi. E também, de algum local pra gente sediar essa batalha final. E a batalha final, por que não? Não ser na Sky Wars. Dá pra ter uma batalha muito doida lá, LG. Mas eu fiquei interessado no aluguel, véi. O que que você vai me dar de aluguel? Então, Delet, querendo ou não, você vai tá literalmente segurando os dois tridentes. Que tanto pra mim quanto pro House é uma coisa muito rara e importante. Eu tava pensando em oferecer nederita. Você acha que é o suficiente, cara? Falar pra você, eu nem tô interessado em nederita, porque eu nem fui arrumar minha armadura, véi. Tá, faz o seguinte. Então, se você fizer toda essa proposta, batalha e tudo mais, e for uma coisa singela, sem roubos. E você entregar o prêmio pra algum de nós, eu te dou uma Elytra. A única Elytra que sobrou. Ué, você tem Elytra ainda? Lembra que eu era a pessoa que tinha a loja ilegal de Elytra? Aham. Ele nunca pegou de mim. Caraca, eu... Sempre esteve comigo. Se você me der essa Elytra, eu posso ficar voando sem medo do Knight me achar, porque ele tá sumido. Bom, não é só o Knight que caça quem tem a Elytra, né? Mas aí é contigo, cara. Bom, essa é minha proposta final. Tu aceita? Tá, fechou então. Beleza, então. Eu te vejo daqui a pouco, então. Tá bom? Tá, te vejo lá, hein? Vai ser quatro pessoas que vai jogar, tá bom? Ô, louco, velho. Eu vou ser o juiz, então. É, é. Bom, até já, já, mano. Sai daí. Pode vir. Venha. Vem logo. Vem logo, Zé. Sai daí. O que você tá fazendo aí, mano? Eu queria ver se eu conseguia ficar do lado de cá do quadro e usar a luneta, mas não dá, mano. Peraí, meu leito lá pra fora? Tá, mas teoricamente faz sentido, porque é o nariz do Pinóquio, né? Já que o quadro é do Pinóquio. Eu não consigo enxergar, velho. É mó mentira. Então, a boa seguinte. E aí, o que você manda? Eu perdi a aposta, eu perdi o tridente. Como é que é? Não, tô zoando. Tá aqui, ó. Só que tem um problema. Era uma melhor... Não, não, calma, calma. Parte boa vem agora. Lembra que eu falei que era uma melhor de três? Eu ganhei a primeira e eu perdi a segunda. Pera, e a terceira é o quê? É, diz aí, o que é uma coisa faz de ganhar? Então, teoricamente, sim. A batalha final é uma batalha Sky Wars, no qual vai ser eu e você contra o House e o Pedrux. O único problema é que quem perder, perdeu. Então, a gente precisa ganhar essa batalha. Tu pode me ajudar nessa? Uai, posso, mas Sky Wars aonde? Outro servidor aqui mesmo? Como assim? Por incrível que pareça, em cima daquele Kraken do Delete, ele fez um mapa completo de Sky Wars com baús, itens e tudo que precisa. Tá, menina Poo, vem a cá. Vem a cá. Tá, o que a gente vai fazer é guardar os nossos itens no local um pouquinho mais seguro, já que a gente não vai poder ir com nada pra lá, tá bom? Ok, justo. Ok, não se mexe. Entra aí. Entra onde? Aqui. Basicamente, aqui é um mini cofre que eu guardei simbolicamente o meu primeiro diamante, então não pega ele, mas eu só, entendeu? É um local seguro. Posso colocar o bom aqui? Pode, pode colocar suas coisas à vontade aí, cara. Então, vamos pra lá e apoiar o seguinte. Lembra, no meio da ilha de Sky Wars é sempre onde tem os melhores itens. A gente vai jogar junto em Cal na hora, mas é bom já repassar isso, né? A gente não pode perder. Não pode perder. Eu tô com 50 níveis de experiência, LG. Eu não posso perder. A Poo, experiência não é importante. Tão apostando isso. A gente não pode perder, entendeu? Não pode. Tá bom, tá bom. Tá, vai, me segue. Eu vou te levar até lá. Bom, estamos todo mundo aqui pra nossa partida final valendo os tridentes. Você trouxe ele, Raul? Trouxe, tá aqui na minha mão. Me dê. É, basicamente é isso. Como acordado, toma aí, Deletinho. O Delet tem permissão pra entregar os tridentes somente pra dupla vencedora. Ele vai fazer o 3-2-1 já. Ah, trouxe até meu capacete de campeão. Não, não, não. Não pode usar nenhum item, tu sabe. Pera, pera. É, o juiz é o Delet. Basicamente. Um dos membros da Irmandade. Ah, e você não é da Irmandade, né? Você não é da Irmandade, né? É, você não é da Irmandade. Cara. Abriu o olho, hein, Raul, abriu o olho. Tá bom. Eu quero saber se esse Kraken não vai atrapalhar o VVP não, hein, Deletinho. Eu estou isento pra mim. Vocês são meus inimigos. Bora. Olha, galera. Esse Kraken não vai atrapalhar não, né, Zé? Quem? Que cara? O Kraken. O Kraken. Cara. Ele tá assim, ó. Você só não pode cair em cima dele, velho. Se cair em cima dele, ele vai matar os seis. Tá bom. Tá bom. Obrigada, hein, Raul. Gente, vocês querem cada um ir pra uma ilha aleatória? Vocês querem fazer, tipo, os quatro eixos, tipo, o que vocês acham mais legal? Tá, eu acho que os quatro, né? Pra ficar distante. Beleza, então. Basicamente, já estou com o meu inventário limpo. O Apu também, ele tá ali na minha frente. Pedro, que tá ali, Raul ali. E o Delet tá pronto pra dar início ao jogo. Apu, você tá pronto, mano? Não, mas vamos lá. Tá bom. 3, 2, 1 e já! O Apu, não sei você, mas eu achei um arco e flecha aqui, uma armadura completa nos meus baús, cara. Mano, você tem que cuidar, tem que cuidar, religião, que tem arco e flecha. Então, se eles começarem a fazer ponte, a galera vai poder tentar se acertar, tá ligado? Eu tô tentando ir pro meio. Eu tô tirando uma flecha no Pedrux pra atrasar ele, que ele tá de graça. Calma aí. Tenta fazer com o Pedrux, não me derrube. O Raul, acho que ele não vai tentar me acertar. O Pedrux é mais ligeiro. É, o Pedrux tá de graça e é cor que flecha. Nossa, ele tentou tirar uma flecha em mim. Eu tô fazendo uma ponte protegida. Eu tô indo seguro, por enquanto. Mano, acerta o Pedrux! Acerta o Pedrux! Acerta o Pedrux! Calma, calma, calma. LG, eu já tô na ilha do meio. É isso. Bora, 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 então. Derruba o Pedrux, aproveita. Culmina, ok. Cadê o Pedrux? Cadê o Pedrux? O que você tá fazendo a ponte dele? Vai, 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 vai. Tô chegando na ilha do meio, tô chegando na ilha do meio também. Tenta pegar o loot, tenta pegar o loot. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu acho. Vai, 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 vai. Já tô vendo a ilha. Já tô vendo a ilha. Já tô vendo a ilha. Já tá vendo a ilha? Boa, boa. Tô na ilha do meio, tô na ilha do meio. Nice, 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 eu tô subindo aqui. Tô pegando o loot aqui. Tem? Aham. Tô vendo o loot aqui. Pegou uma espada boa. Nossa, tô pegando bastante coisa, pô. Peraí, o house desceu, o house desceu aqui, LG. O house tá no meio? Aqui, pega ele, pega ele, pega ele. Pega, pega. Pega, não, peraí, vou tentar derrubar o Pedrux. Foca nele, foca nele. O Pedrux tá pegando o baú ali, cuidado. Não, eu não joguei uma bolsa, eu sei que... Tô pegando o house, tô pegando o house. Boa, eu peguei o Pedrux, peguei o Pedrux, pegue o Pedrux, pegue o Pedrux. Não, eu tenho... Trabéu o house, tremeu o house, pegueu o house, pegueu o house. Pega o Pedrux, pega o Pedrux, vem. Não, 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 ele fugiu não, ele demora, list go, list go. Vai, mais uma, list go. Yo! Delete, tô a mandar pra nós o Strident aqui. Mano, foi muito top assistir essa luta de camarote e vocês fizeram por mercer, velho. Vocês chegaram aqui no meio muito rápido, velho. Vocês deixaram os dois pra trás, então vocês merecem aqui os Strident. Eles são iguais? Não, o de Ravtide é meu, o de Correntes é da LG. Tá, então deixa eu organizar aqui. É, o de Lealdade é da LG. É, eu acho que não sei. Tá, LG, então isso aqui é seu, velho. Vamos mandar? De Apu, e esse aqui é seu. LG, nunca duvidei, hein? Mano, esse cara é bom, né? Ó, 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 ó lá, ó lá. E o Pedrux ali atrás. Caraca. Está ficando flecha ou Apu já tá no meio? Ó, ó, ó. Como é que vocês deixaram de agora, hein? É, é? Cadê o Strident, Rars? Cadê? A gente perdeu porque não tinha pouca vida, cara. Ah, lá, desculpiu. Viu? Por falar nisso, daqui a pouquinho eu faço uma garrafa de coração e eu e o Apu vai derrubar os corações de vocês, tá bom? É isso, mano. O Strident já tá ótimo, né, menina? Caraca. É, menina pu, deu tudo certo no final. Nunca desconfiei, LG, eu sabia, velho, eu tinha certeza absoluta que você ia ganhar o tridente. É, sei não, hein? Ó, primeiro de tudo, já arranca um coração seu aí que eu tenho que devolver pros meninos o coração deles, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Pega suas coisas aí de boa, e por um tempo, anda com o totem na mão, tá? Porque você tá com fraqueza agora que você perdeu um coração. Verdade, mano, boa. Cara, o pior é que eu tô pensando aqui, LG, apesar de você ter ganho esse tridente da maneira limpa, né? Justo, justíssimo, uma competição, eu não vou ficar andando com ele na mão tão cedo não, velho. Não vou vacilar, velho. Eu vou ser bem honesto contigo, é a segunda vez que eu ganho esse tridente do house de maneira limpa. E se da primeira ele roubou, você acha que é da segunda? Eu não vou deixar ele no meu inventário nem ferrando, vai que os caras me explodem aqui. Fica esperto, mano. Pois é. Bom, de qualquer forma, pô, obrigado como sempre pela confiança, vai se ver por aí. É nóis, velho. Falou. Mas e Enderman do house, no qual eu vou colocar o macho Cristiana, o coração dele e o coração do Pedrux. Como eu falei que ia devolver, em algum momento ele vai passar aqui. Então, alguma hora ele pega. Agora vamos encontrar o Delete que tem que pagar o Delete também. É Deletinho. Foi um sucesso, deu tudo certo no final, né? Cara, eu adorei assistir vocês de primeira pessoa ali, ó, de primeira mão, batalhando entre a vida, tá ligado? Oh, foi legal, né? Bom, mas cara, você foi uma pessoa honesta, foi justo e funcionou e deixou a pista lá pra nós. Então, cara, promessa e dívida, ainda mais pra um amigo desses que eu não mentiria. Toma isso, Elytra. Você pega os dois coisas e roubado, né, velho? É, mas eu sei que você prefere a Elytra do que o Trident. Uau, não, tô com uma Elytra, você quer a única Elytra do servidor mesmo? Cara, eu acho que sim, mas de qualquer forma, se você perdeu algo do tipo, azar, mas agora é contigo, tá bom? E você não pegou ela comigo, tá? Beleza, mas eu vou tomar banho de descuidado, velho. Beleza, mano. É nóis, mano. Valeu, tamo junto. Valeu, LG. E, bom, estamos aqui na nossa base secreta agora, já entregamos os itens do House, os coração dele do Pedrux, já entregamos a Elytra pro Delete e Illume. Olha só o que eu recuperei, Illume. Olha que legal! Bom, posso colocar ele ali, mas definitivamente eu não vou, não é seguro. O que eu vou fazer é, basicamente, colocar o nosso Tridente num baú ultra improvável de se olhar, que vai ser aquele ali. Bom, o meu plano é eu aproveitar e decorar um pouco mais esses corredores da casa, pra ter vários baús e esconder ele bem. Mas, como eu não tenho pretensão de usar o Tridente, por enquanto, aqui ele já tá bem seguro. E vamos fechar a porta desse armário, né? Prontinho, bem melhor. Agora sim, eu posso falar. Finalmente, o nosso grande plano deu certo. Recuperamos tudo e deu muito bom. GG. Yo! Yo!